Aqui eu paguei 44 mil milhas Smiles, se você multiplicar por 14 reais, que eu recebi 8 vouchers de 14 reais da Smiles no ano passado, então esse é o valor que eu paguei aqui, 14 vezes 44 mil milhas da Smiles. Multipliquei aqui, 8 mil por 14 milheiros, saiu então 616 a executiva da Etiópia. Bem gente, para quem não me conhece, sou o Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito, Alta Renda, há mais de 7 anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês. Pode confiar, 7 anos e meio não é para qualquer um não, nós somos aí um canal que tem sido gerenciado pelo YouTube já há mais de 6 anos, e estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que barato essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias, um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês, que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda, e pode falar comigo pelo WhatsApp, promocional uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens, e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, é só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. E o que você está achando? Legal, eu acho que de todos que eu vejo isso aqui é pior. É simplesinho, né? É, que sai da Emirates para cá, né? A música acabou, eu posso falar agora, né? Tomar um champanhe e... Ai, que delícia, né? Mas não é boa, não. É uma executiva simples. Ah, sim, pelo preço. 490 reais, tá bom, né, Dinho? Por ser 490 reais, né? O preço tá bom. Por que pagamos? Só que eles querem comprar 25 mil nessa... Ó, 46 mil. 46 mil, tá? Ó, acende a luz. Assim, é uma executiva simples, tá, galera? Ó, não tem muito o que fazer, pode ver, ó. Tá? Aqui só essa parte da executiva, então a configuração ali é 1, 2 e 1, tá? É 2, aqui ó, 2, 1 e aqui 1. Bem assim, então é 2, é 1, 2, 1, tá? E eu peguei em minha frente, eu peguei sozinho, o Edinho pegou aqui atrás. Ó, tem essa música aqui, essa aqui deve ser a chefe, né? O banheiro vocês viram aqui agora, tá? Simples também. E é uma executiva simples, tá? Assim, não é tão... Não é maravilha não, tá? De todas as executivas que eu fui também, essa aqui é a pior, tá? Então, da Azul é melhor, da Lapé é melhor, da Delta, da... Ah, nem se fala das outras que a gente foi, né? É bem simples essa executiva, tá bom? Vamos ver o que vai servir aqui, eu vou mostrar pra vocês, tá? Aqui eu paguei 44 mil milhas Smiles, se você multiplicar por 14 reais, que eu recebi 8 vouchers de 14 reais da Smiles no ano passado, então esse é o valor que eu paguei aqui, 14 vezes 44 mil milhas da Smiles. Multipliquei aqui, ó, 8 mil por 14 milheiros, saiu então 616 a executiva da Etiópia, tá? Gente, aparentemente o avião é bonito e tal, né? Olha o Emirates lá, olha lá o Emirates. Aqui tá chovendo muito, né? E, assim, o espaço dela é pequeno, tá, ó? Então, assim, se você falar da cadeira, ela não é uma cadeira grande pra vocês verem aqui. Olha, eu tô ocupando praticamente cadeira, ó. Então, na hora de deitar, a cadeira duração. Então, tem aqui e tal, né? Fone de ouvido, você pode inclinar a cadeira no formato de cama. Então, lógico, ela vai andar, minhas pernas vão ficar aqui e eu vou poder deitar. Eles deram só cobertor, um travesseiro e fone de ouvido. Já chegamos, tinha uma aguinha aqui, ó. Ali tem controle pra você usar também, tá? E as minhas coisas estão aqui em cima no porta-malas, tá, ó. Então, tá aqui só pra vocês, tá bom? E muita chuva aqui e frio também aqui em Buenos Aires, tá? É uma pena que as salas VIPs não deu pra gente poder usar da forma que a gente queria. É conhecer o BBVA pra vocês verem. Eu conheci, deixaram eu entrar pra poder ver, mas não deixaram de filmar. Mas lá dentro da sala VIP BBVA, só pra você entender, a sala é bem simples também, tá? Não é nada de coisa linda, não. É muito apertada quando está lotada. Então, a sala lotada ficou apertada, tá? É um corredor comprido com várias cadeiras e mesas e tal. Aparentemente, a impressão que dá é que só sobrou esse espaço e fizeram a sala VIP ali, tá? Mas estava lotada, tá bom? Aí, depois das 10 da noite, eles liberam o Dragon Pass, tá bom? Então, a sala da Star Alliance, eu entrei porque eu fui com a executiva da Etiópia. Se não, eu não conseguiria entrar porque estava lotado depois das 10 que liberam também o Dragon Pass. O Russo foi na Aeroportos, estava lotado também e não pôde entrar, né? Tinha que fazer fila. Aqui de Buenos Aires, pra São Paulo, são esses pratos aqui. Aí, eu escolhi um steak, o Edinho também, tá? Nós só temos essa opção. Cada país, cada destino é um prato. Então, São Paulo, tá vendo aqui, ó? São Paulo para a Bábola, tá vendo? Esses são os pratos, ó. Tá vendo? E aí, tem uns cafés, café expresso. Eu vou pedir um café expresso depois também. Tá? Ó, champanhe. Ok? Beleza? Bonito o cardápio deles, né? Show, pô. Pra dar uma iluminação, ó. Tá? Olha o Edinho, ó. Olha lá. Tudo brincando, ó. Brincando. Não, não liga. Não liga o quê? Baixa o negocinho agora, abaixa. Baixa, então não liga. Já baixei. Não, assim, ó. Pra baixo. Já baixei. Eu vou ajudar o Edinho. Tem a opção de português. Então, você pode escolher o menu português, tá? Pra assistir alguma coisa, tá certo? Então, menu de voo, áudio, TV e tal, ó. Então, ó. O áudio, você clica, tá em português, tá? Então, ó. Tem todas as opções aqui. A gente quer ouvir uma musiquinha, um filmezinho, pesquisa, informações, aplicação, áudio, TV, filmes, ó. Bom que dá pra fazer em português, dá pra entender tudo, né? Aí, vou ver um filmaço aqui agora. O Mega Tubarão de assistir. Eu adoro o tipo de filmes assim. Vamos ver o que eu vou assistir aqui nesse período. Esse filme aqui é maravilhoso também. Top. Vamos ver. O que eu vou assistir. Vamos ver. Vamos ver o que tá passando. Tem coisa legal. O Mega Tubarão também. Esse é o número um, né? Tem o dois. Que é legal também. Mas é muito ruim. É legal, mas assim. O filme Mega Tubarão, ele é bem falso, né? Muito ruim a qualidade. Planeta dos Macacos. Eu adoro. Tá vendo? Vou assistir ele. Não tem áudio português, não. Tem só inglês. Vamos embora. Eu tô gravando aqui dentro do avião da Etiopla. Eu tô na cabine executiva, né? Então, o avião já decolou. Eu tô no espaço aqui. Vai aqueles macacos, né? Aqui é um cobertor. Tá muito calor, então eu não vou usar o carro. Cobertor, não. Mas já mostrei pra vocês como que é a cabine, né? Aqui, eu puxo. Vai ser a hora do jantar, né? Então, como é a noite, eu vou jantar. E aqui, eu faço a cadeira, a bancada virar uma mesinha, tá? Então, você tem a opção de travar ela e fazer ela virar uma mesa, né? Na hora que chega a hora, eu vou mostrar pra vocês pro jantar, tá? Trava aqui, ó. Você dá uma travadinha. Aqui, o fone, você pode fazer o cabo USB, tá? A cadeira. Aqui, você tem a opção de fazer a cama. Virar uma cama, tá? Então, tem essa opção de inclinação. O cardápio é menu Buenos Aires, São Paulo. Então, aqui, ó. Você pode ver aqui, ó. Buenos Aires, São Paulo. E aí, tem essa parte do frango, ó. Tem esse grill. Então, esse daqui é um salmão. Esse aqui é um bife, né? E aqui é um frango. É um frango assado, né? Então, eu acabei pegando um bife, né? Ah, eu tô na frente. A configuração aqui, tô falando baixinho. Porque o pessoal tá dormindo. Mas a configuração é 1, 2 e 1, tá? Então, você vê lá a configuração de 1, 2 e 1. Aqui tem um casal e aqui não tem ninguém. Vazio esse lado, ó. Tá vendo? Então, essa é a opção. Aquela janelinha ali é a geladeirinha que guarda água e tal. Só pra você ter noção. Aí, tem essa parte aqui de encosto, né? E na cadeira, tem aqui essa outra parte aqui do menu. E pra você ligar a luz, tá? Aqui, essa parte do encosto do sofá. Ou o travesseiro, tá bom? E aí, eles me deram o kit e a mente. O Danilo tá mostrando pra vocês. Eu tô filmando, mas agora eu vou abrir pra vocês verem. Danilo vai mostrar em foto. Que eu tirei foto pra vocês verem dentro. O que tá aqui dentro. Tá bom? Dentro das vêmio, hein? O que que tem aqui dentro? Coloquei minha carteira. Tem uma abinha que já tinha. Tá? O controle remoto que você queira usar também. E um espelhinho pra você precisar petear e tal. Tá vendo aqui, ó. Olha lá. A delinca. E, no geral, não é uma péssima executiva. O pessoal fala muito mal dela, não. Eu não achei. Mas é uma executiva simples. Não é uma Etiópia Airlines. Só que você pode comparar 44 mil milhas, 616 reais, com 69 mil milhas da que eu paguei pra Eglades. Tá? Acaba sendo interessante pra esse conforto. Fiquei lá na rua e eu vi a configuração também atrás da executiva. Tem uma outra parte, que ela é 3x3, né? 3. Eu achei, assim, muito bonito. E depois dessa outra configuração, era a econômica, a econômica pura. Tá? Então, tem essa executiva. Depois ali seria a Premium, atrás da gente. E depois teria a econômica pura. Então, dá pra vocês irem lá no fundo? Olha. O que é? Aqueles corredores aqui, é a Premium. Depois dela, vem a econômica pura. Ah, é. Não sei como que é lá, porque eu não cheguei lá no fundo. Mas não tem comparação, tá? Se der pra você vir pra executiva, é o outro caminho. Você pode ficar sozinho aqui. Tem um dentro do meu lado. Estou na janela. Aqui do lado tem um casal. E aqui está vazio. Tá? Beleza? Então, assim, o que tem aqui de bom, é que eles vão servir agora no jantar. É, vinho, servir, champanhe servir uma vez só. Não é igual a menina que vai trocando, vai acabando o copo, servir uma vez só. Eu não pedi também. Mas, é, eles me deixaram rolar. Eles me deram a bolsinha da Etiópia. Então, não sei se dá pra vocês verem legal aí, ó. Bem legalzinha. Tem o nome de elas aqui, ó. Vou tirar aqui, ó. Esse papelzinho, pra vocês verem o que está aí escrito. E eu achei super simpático. Tanto que eu pedi se eu queria tirar uma foto com eles, eles deixaram de tirar uma foto, tá vendo? Lancer Paris. Tá? Então, só pra vocês terem ideia aqui da Emirates. Eu estou com a Emirates na cabeça. Agora a gente, ó, com a Airlines, tá? Eu comprei executiva, paguei 44 milhas mais no ano passado, tá? Então, isso aqui não é de agora. Nós estamos no ano em abril, mas essa passagem foi comprei no ano passado. Às milhas e dez mais. Agora que chegar o jantar eu mostro pra vocês. É, 23 horas e nove minutos. E eles estão servindo o jantar, tá? Então, eu pedi um bife, né, com batatas, com legumes. Dei uma sobremesa, um doce, sal, molhos, salada, um peito de peru, o garfo, os talheres, né? E pra acompanhar um champanhe com água, tá? E eu continuo assistindo aqui o Paleta dos Macacos. Tá? Então, tá todo mundo aqui comendo. Começando servidos, né? Pissalha, muito legal, muito especial. E depois eu mostro pra vocês um chocolate, né? Aqui os temperos, tá? Também uma bolachinha de sal e água, tá? Então, isso é o que está sendo servido agora, às 23 horas, na Etiópia Airlines. Pessoal, o Edinho recebeu, eles deram pra todos nós da classe executiva, tá? Pra mim, deram vermelha, não sei por qual motivo. Aí deram uma meia pro Edinho cinza, olha que bonita, né? Deram esse labial, deram uma caneta, aqui é o foninho, uma visão, né? Pra tampar a visão aqui, aqui é uma esculpa, um pentinho, um pente, uma esculpa de dente, uma pastinha dentro, que mais? Só, tá? Então, esse foi o kit que veio, tá? Então, caneta, foninho, visão, né? Esculpa, pente, labial e meia, tá? Vem nessa bolsinha aqui, ó. É... A marca Lança, ó, né? Paris, tá? Dentro, ó, não tem mais nada. Beleza? Então, esse foi o kit, o El.Kit, que chegou. Agora, já é, deixa eu ver aqui agora, agora é meia-noite e cinco, vamos descer agora, vai começar a desembarcar, é, desculpa, vai chegar o Guarulhos meia-noite e meia, então, falta 25 minutos pra descer, muito rápido, da hora que nós jantamos, eu mostrei pra vocês as coisas, já acabou o voo. Fala, Edinho. Gostou do kit, Edinho? Legal. Legal. E eu tô assistindo planetas macacos. Gostou? Então, pessoal, por hoje agora é isso, mais uma executiva. Vocês querem saber quais são as executivas que eu já fui? Então, vamos lá. É, tem um, só uma coisa, uma coisinha legal aqui, viu? Então, vamos lá, ó. As executivas que eu já fui, então, primeira classe eu fui de America Airlines e Suíza Airlines, executiva eu já fui de America Airlines, Etiópia, Latam Airlines, Azul Airlines, Suíza Airlines, Emirates, Turks Airlines Airlines, Avianca, Copa Airlines, Delta e Europa. Eu classifiquei aqui as que eu achei melhor no meu voo, né? Então, em primeiro lugar eu coloquei a Emirates, em segundo a Turks, em terceiro a American Airlines, em quarto a Latam, em quinto eu achei a Azul, em sexto eu coloquei a Etiópia, em sétima a Suíça, em oitavo a Avianca, em nona a Copa, em décima a Delta, em onze, décimo primeiro a Europa. Coloquei essa classificação, eu classifico e considerei o voo, né? Se teve problemas, não tivemos, a executiva em si, né? O assento e tal, a alimentação, o serviço de bordo, a atendimento, qualidade, se eles são arrogantes, não são, se são simpáticos, não são. Então, foi isso que eu classifiquei e pra mim essa é a posição que eu dou pras executivas que eu já viajei, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, então. Aqui mais um vídeo é pra vocês, agora da executiva, né? Agora com a Etiópia Airlines. Mais um vídeo aqui para o canal pra vocês, justamente pra gente tomar, completar esse ciclo, né? De melhorias do nosso canal. Mais um ciclo de viagens do canal pra vocês aqui, vendo dinheiro nas ruas, alta renda nas ruas, agora na Etiópia Airlines. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Tudo bem. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto